Bom dia, boa tarde, boa noite, Mancebas e Mancebas. Nos últimos vídeos, a gente focalizou um modo de expressar a concentração, que é a chamada concentração comum, que é expressa por uma quantidade de massa do soluto em determinado volume de solução. Mas outro modo comum de se expressar a concentração de soluções é a chamada concentração em quantidade de matéria. Às vezes também chamada de concentração molar ou molaridade. Também chamada por conta da unidade de concentração em mol por litro. Então, muitas vezes, vai ser mais útil ter uma ideia de quantas partículas daquela substância está presente em determinada quantidade da solução. Por exemplo, um cálculo estequiométrico, isso é mais útil do que saber a massa. Então, se expressa a concentração em quantidade de matéria. Só para diferenciar do símbolo usado anteriormente, vamos usar o símbolo M maiúsculo, para significar a concentração em quantidade de matéria. A concentração em quantidade de matéria vai ser o número de mols do soluto, ou seja, a quantidade de matéria do soluto, dada em mol, dividida pelo volume da solução, que o padrão é usar em litro. Por isso também chamada de concentração em mol por litro. Você vai dividir a quantidade em mol do soluto pelo volume em litro da solução. Mol por litro vai ser a unidade. Vamos fazer um exercício para ter a ideia de como fazer esse cálculo da concentração. Então, o exercício é o seguinte. O permanganato de potássio pode ser utilizado como germicida no tratamento de queimaduras. É um sólido brilhante e usado habitualmente como reagente comum nos laboratórios. Quem já teve catapora, ele também é usado no tratamento da catapora. Alivia bastante a sensação de coceira ao passar na pele onde tem as feridas da catapora. Considere a dissolução em meio ácido de 0,395 gramas deste sal em água suficiente para produzir 250 ml de solução. A concentração em quantidade de matéria da solução resultante é? Então, queremos calcular a concentração em quantidade de matéria. Vamos dividir o número de mols do soluto pelo volume da solução. Só que não temos o número de mols do soluto. A gente tem a massa do soluto. E sabemos que a fórmula dele aqui pela figura é KMNO4. Mas a gente já aprendeu que tendo uma massa, tendo a fórmula da substância em uma tabela periódica, a gente consegue calcular a quantidade de mols. Basta primeiro calcular a massa molar do KMNO4. Para isso, vamos ter que consultar uma tabela periódica. Na fórmula, temos um K, um potássio, cuja massa consultando a tabela periódica é 39. Um manganês, um MN, cuja massa consultando a tabela periódica é 55. E quatro oxigênios, cuja massa consultando a tabela periódica é 16. Realizando as multiplicações e as somas, a massa molar do KMNO4, permanganato de potássio, é 158 gramas por mol. O que significa isso? Que cada mol do permanganato de potássio equivale a 158 gramas. Podemos usar essa afirmativa, um mol é igual a 158 gramas, para fazer uma regra de 3. grama debaixo de grama, 0,395 gramas, que é o valor que está no meu enunciado, vai equivaler a X mol. Agora basta resolver a regra de 3. Grama cortou com grama. Vamos multiplicar a cruzada aqui, X vezes 158, 158 X. 1 vezes 0,395, 0,395. 158 está aqui multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Ao realizar a divisão, minha resposta vai ser 0,0025. Mol, porque foi o que não foi cortado na regrinha de 3. Então, eu já posso colocar aqui, na minha continha aqui, que meu número de mols do soluto é 0,0025 mol, o que eu achei no meu cálculo. O volume da solução está aqui, 250 ml. Só que, vamos passar para litro, porque o padrão é em mol por litro. Passar para litro, ml para litro, divide por mil, anda com a vírgula. Uma, duas, três casas. 0,250 litros. Agora, basta realizar a divisão. 0,0025 mol dividido por 0,250 litros vai dar 0,01 mol por litro é a unidade. Então, 0,01 mol por litro é a minha resposta final, equivale à letra A. Então, resolvido aí um exercício de cálculo com concentração em quantidade de matéria. Nos próximos vídeos, vamos fazer mais alguns exemplos.